Isaac Cospel Produções Muitos são de pé, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabes quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O bom da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabes quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O bom da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai 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 Obrigado.